Passou a valer nesta segunda-feira um novo padrão da gasolina automotiva produzida aqui no Brasil ou importada. As mudanças estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo prometem mais eficiência e menos consumo. As distribuidoras e os postos ainda tem um prazo para escoar a gasolina antiga. O carro de Clayton faz em média 10 km por litro de gasolina. E melhorar a autonomia do veículo é o sonho de consumo de muitos motoristas. Primeiramente é a economia, né? A gente sempre preza por isso. E o segundo é a confiabilidade também da gasolina, o que ela vai fazer com o carro. Com certeza a qualidade é muito importante para o desempenho do carro. Aumentar a eficiência e o desempenho do veículo estão entre os benefícios do novo padrão de gasolina definido pela Agência Nacional do Petróleo. Esse novo padrão envolve mudanças na densidade do combustível, na temperatura de destilação, além da adoção de um novo valor mínimo da chamada octanagem, que é a capacidade da gasolina resistir à compressão. Esses três parâmetros juntos, eles conferem à gasolina uma característica que vai fazer com que o veículo tenha melhor dirigibilidade, funcione de forma mais adequada e tenha uma redução no consumo de combustível. A nova gasolina também abre caminho para tecnologias automotivas mais sustentáveis. Essas novas tecnologias de motores, elas demandam um combustível que consiga fazer com que esses motores funcionem de forma adequada, com essas novas necessidades tecnológicas. Produtores e importadores de gasolina já são obrigados a oferecer apenas o novo combustível para as distribuidoras, que vão ter um prazo para repassar aos postos de revenda. A distribuidora tem 60 dias para revender para o posto revendedor e ele vai ter, a partir daí, mais 30 dias para poder comercializar.